Boa, já foi pegado, bateu Ganha, ganha A bola é perdida Vem, sai Vem, sai Vem, sai Vem, sai Vai, sai, sai Vai, 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 vai Vem pra brincar aqui, rapaz Oxê Oxê Dois na bola e saiu da bola pro caixa Já começou o amarelo Não entendi nada ali Vai ter assistência, viu Vamos jogar Dois na bola, os dois saiu da bola E o caixa, tá? É, brincadeira Vai, vai, caixa Vamos entrar pra ele quebrar o venda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Onde é aqui, não tem a linha Abre, 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 abre Vamos, vamos Vamos, sobe, ao meio Tá errado, galera, sumei Eu fiquei aqui, onde é? Vamos, vamos, vamos Ô Luquinha, ô Leandro, inverte o truquinho Não, é tão sério Tem que ser comunal Ali Aberdeiro Pode dê-lhe quebrar, Madêu Vamos... Ó Ê... Ó Rabo, ó Rabo Pode e pode e Acorda, gente! Isso aí, dá um grito aqui. Vou atrapalhar a filmagem. Vou cobrar a taxa aí. Ô, Caetano! O Gil passou lá embaixo, agora ele tá caçando o céu. Vou atravessar aí mesmo. O Gil é que ele tá atrasado. Não, ele fica andando. Ele atravessou lá agora. Vem daí, ó. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Tem que ser bala arrastante. Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano! É um trabalho mesmo! Descora, descora! Ganhar! Paçoca nas costas, Paçoca! Calma! Calma! É um trabalho! Passar no meio, tu vois. Sai! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Abertosa, querido, abertosa Vamos lá Bora, bora Bora, bora Vamos lá Vamos lá Vamos no meio Boa Vamos no meio Melhorou Melhorou Vamos aí de novo Vamos lá Valeu Vamos, vamos Melhorou bem Melhorou bem Sai, sai, sai Puxa aqui no meio Puxa aqui no meio Vamos lá Vitor 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 Tgram É R1 É a interferência É a cava Jogou pro campamento Aitando a chava Tirei da bala Mas o rio Você tá procurando Pode ser pra agarrar Mas o outro cara não foi errado Não é que é ele Você escolhe um Eu perguntei para o Bistar Valeu, valeu Olha o golo Eles estão pegando o rebote, estão tendo tempo para pensar Eles estão sobrando de meio Vamos, vamos, não pega Bora, bora Ele ganhou Abre aqui, Cairlin Abre, Cairlin Abre, Cairlin Aqui, Luquinha Corredor, negão Ao meio, Luquinha Muito lento, caralho Vai ficar muito lento aqui O técnico gosta da bola E aí, gente E aí, Cairlin Vai para dentro, Cairlin Sobe, sobe Vamos, legal Mandando Valeu, valeu Não tem, Cairlin Vamos, vamos, valeu Vem, vem, jogado Vem, vem, jogado Bora, bora Aperta agora Vai, Cairlin Vai, Cairlin Grita, vai aqui Vem, bateu Vai, Adê, ó Troquei com ação Vai, Cairlin Bora, Cairlin Bora, Cairlin Tem que acompanhar Melhorou, velho Vai, Cairlin Rolou no chão Vai, Vem, vai, Vem, vai Vem, tá, beijado Vem, bora, vamos lá Vem, bora lá, anda Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora O Robson chutou lagazaga assim, o que pegar a bola, bateu e entrou, depois daquele dia nunca mais, nunca mais, nunca mais, não tomou só, tomou os vários. As costas lá Rodrigão, Rodrigão, para esquentar um ponte que vai lá letra, pode sair letra. Tuzinho, para ai Tuzinho, para ai, passa para aqui, tem ai, vem aqui, vem aqui, não abre, sai, 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 vai, vamos lá, vamos aqui, não tomou nada. Boa, Liença, essa pegada, Liença, volta aqui. Boa, vai para a área, vai para a área. Boa, vamos, vem aí! Vai dentro, vai! Aperta agora, ele vai quebrar! Aqui, vira! Tá errado, tá errado! Cheguei, cheguei, cheguei! Vem, vem, vem! Matheus! Matheus! Vai! Aperta, aperta! Aqui! Aqui! Ladrão! Japa, japa! Valeu, valeu! Bate, bate, vira! Bate! Chegando, Alain! Tá no gol! Olha aí! Vira! Vai ali! Japa! Olha aí! Vem! Passando dois! Vem! Ei! Ó, Luquinha! Vem! 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 Passa, 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 passa! Ó, Luquinha! Abre, abre! Vem! Vem aqui, Liquinha! Vai! Sobe! Aqui, Rafa! Olha aqui! Olha aqui! Vem! Vai, caralho! Ó, tá rápido essa bola, Alain! Ó, o cara gira, gira, gira! Rafa! 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 Matheus, pode ir! É, acompanha, Matheus! Fala o quê? Fala o quê? Vai, cara! Vai dentro, vai dentro! Vamos! Vamos, pode! Uh! Chega! Uh! Chega! Ó o gol! Valeu! Valeu! Valeu, Rodrigo! Valeu, Rodrigo! Valeu, não cabe! Oi! Valeu! Já pegue, já pegue! Deixa pensar, não! Deixa passar, não! Tocou! 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 Acompanha aí! Corredor, Lucas! Corredor, Lucas! Onde é? Onde é? Onde é? Aí, vamos pro João, Lugui! Não, eu tô demorando pra soltar! Não, eu tô demorando pra soltar! Não, eu tô de 40 vezes! Não, eu tô de 40 vezes! Tem jeito! Não, eu tô de 40 vezes! Tem jeito, não! Onde é? Onde é? Ele entrou um pouco! Onde é? Onde é? Ei, Luquinha, troca lá, ó! Ó, Luquinha! Ó, lá! Ó lá! Ó, lá! Dê um espaço aí Droga com o Luquinha! Isso aí, uma porra! Estou cumprindo ele aqui para a gente que não pôr Sobe, sobe, sobe Vai para tomar Vem, receber Chega aí, homem Ei, 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 espera Vamos, Carlos Vamos, Carlos Bate para o golete Está sozinho Valeu, valeu, valeu Vem, não Vem, não Vem, não Vem, não Vem, não Vem, não Ei, ei Estete, as costas Pega aí Sobe, estete Sobe, estete Vai jogar, vai jogar Aí, ó Tem mil Agora é teu, Matheus Pega, maluco Aí, ó Vem, ó Aí, ó Vai para só Puxa aí, aponente Vai Segura 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 Tem, eu faço Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Luquinha Puxa 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 Vamos Puxa Calma, calma Vai, senhor. Pode ir. Louquinha, as costas. Sobe, Kito. Eu tirei. Vai. Se fosse mais daninho... Valeu! Vai, vai, vai. Tromou dois. Ele que tromou em mim. Desenroscou. Desenroscou. Vai, vai, vai. Desenroscou. Vai, vai. Ô, ô, ô. Tira a mão dele. Vai, sai, sai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É meu, Kito. Olha, Kito. Vai passar pra lá. Aí, sai, ó. Boa! Boa! Ele errou, ele errou. Ele errou, ele errou. Tá certo, vai, vai. É isso aí, ó. Vamos, vamos, vamos. Deixa aqui, ó. Depois você ativa os tempos. Professor, você vai dar uma crescita, assim. Se tiver quatro lá, eu posso soltar, né? Quando é assim. Pô, pô, só levanta isso aí. Arruma. Vamos, vamos, vamos. Quanto foi, Fih? Vai lá, vai saindo lá. Ó. Boa de quinto. Legal. É, ó. Ganha. É o Fih pra ganhar. Ô, Cardo. Ganhou já. Pensa aqui. Valeu lá o esforço. Ó, não tem ninguém lá, ó. Boa, legal, né? Boa, legal, né? Boa, legal, né? Vira! Ei! Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai, vai, Matheus! Vai! Vai! Boa, mano! Vai, vai! Vacila aí, hein! Ô, ô! Vou apertar, vou apertar. Tá certo. Vou apertar. Vai lá. Foi, foi, Rodrigão. Meu Deus! Ei, ei! Vai ali! Boa, boa, força! Aí! Aí! Vai, vai, Matheus! Vai, Matheus! Ei, ei! No braço! Vai, Matheus! Vai aqui! Vai lá, Matheus! Vai pra patroa aí! Vai, Matheus! Vão, Matheus! As costas ali aqui. Aí! Aí, pô! Vamos! Vem, vem, vem! Ela tava no lugar! Ei, vai! Vai! Vai, vai! Aqui embaixo um igualzinho. Viz! Vamos! Amarelo! Alã, Alã! Aê, Alã! Vai, Carlin! Segura! 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 Igual! Vamos lá! Boa! Boa Carlos! Saiu já! Vamos! Largo! Calma! 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 As costas aí! Sobe e morre! Pra esquerda! Mais um! Mais um! Vai jogar! Vai jogar! Matheus! Vai jogar! Vai jogar! Vamos! Vamos! Posiciona rápido! Vai rápido! Vai rápido! Tirou em cima do cara! Chegando! Sobe e leve! Vamos! Parou! Puxa lá! Vai pra fora! Fica no 10! Vamos lá dele! Aí! Vai lá! Vai lá! Vai no céu! Vamos lá! Fazendo quebrar aqui no meio! Vamos gente! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Desce! 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 Aqui! Tá errado! Segura! Pega! 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 Sai! 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 Pega ele! Segura! Aí! Valeu! Ei! Sai mais rápido! Tchê! Sai o tempo pro Nenê descansar! Nole saindo contra o cara! Vai descer! Fura! Vai! Vai! É um buraco! Toda hora! Vamos gente! Tô chamando aqui ó! Ei! Vai! 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 Valeu! Valeu! Mais um! Pega! Pega! Valeu! Tchê! 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 Calma! Tchê! Tchê! Pega! Volta! Boa! Tchê! Boa! Pega! Tchê! Ta perdendo a bola! É, Matheus! Tem que matar, hein? Tem que matar esses gols aí, hein? donneu! Tchê! Calma! 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 Postiveu! Vai, Marques! Tchê! 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 Vai, Tchê! 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 Deixa que eu coie aí! Não tem reserva? Também cansei de pedir pra sair Já sei forte, já o Luquinha vai pedir pra sair Não sei de boa, não tem problema não Não, já o Luquinha vai pedir pra sair Eu saí um pouquinho mesmo Fui trabalhar hoje, tô cansado É ruim trabalhar pra jogar bola Ô Lolo, vai ter com o seu jogo? Que hora que é agora? Que hora que era o jogo? Três horas Nossa, aí vai trocar, vai Oxe, esse cara tá fazendo quatro horas Ah, ninguém falou quatro horas não Vai seco não, caralho Vai lá Vamos Quais horas do jogo? Dois Ah, tá dois a um Pra nós Vai, já troca aí rápido aí Que a gente vai pedir pra sair Vai perto aqui Vai lá Vai amarelo, vai amarelo Tem dois olhando a bola aí, ó Ô Chase, você é baiano Tão vocês dois olhando a bola? Bola Tá mesmo, Rafa? Tá mesmo Pô, cara lá A bola tava pra cima, aí eu saí Só que quando eu saí, vocês também saíam Ali né, você ameaçou Eu também Sabe quem fez um gol assim? Não sei se você vai lembrar Flamengo e River Plate Dois caras foram na bola, um deixou pro outro O cara do River veio e chutou Não é? É ali, não dá tempo de você Não dá nem tempo de conversar Não dá não Ei, o nosso time tá muito atrás Luquinha, vai subindo, Luquinha Vai subindo, ó Rodrigo, no meio No meio, Rodrigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Capricha Toca, Rodrigo Excelente, John Falta do goleiro, professor Falta do goleiro Não foi falta não Tá louco? Falta do que? Tá na mão do goleiro Tô louco, parceiro Valeu, valeu, deu certo Excelente, Rodrigo Ô, Luquinha Cansou? Pera aí que o Márcio já tá indo já Pode vir, vai Então vai Depois o coisa entra Então vai Pode vir, negão Pode ir pra canto do medo Depois chama o Carlos É Nem sei se eu filmi algum Passou, Carlos Rodrigo, meia a meio, Rodrigo Vai pra canto do jogo Vai pra canto do jogo Fala, cara Fala, cara Fala, cara Cabeça na bola Fala, fala Fala, fala Cabeça na bola Que rei, pessoal Tem pênalti, não Tem pênalti? Tem pênalti, Juzão Tem pênalti, Juzão Tem pênalti, Juzão Tem pênalti Tem pênalti Na porta dentro da área. Não, que jeito. Solta a perna, vamos lá. Vai, vim. Tá só o quê? Primeiro tempo ainda. Vixe! Vai, vai lá. Primeiro tempo ainda não dá, não. Deu pênalti? Posso mais dar pênalti. Bora. Posso de Marta, brincadeira, hein? Vamos jogar, sobe lá, tem dois aí. Vai botando um pouquinho mais de vontade. Fala mais um, entende? Vamos, vamos, vamos. Perdeu a porta. Para não. Segura ela. Vamos, sobe aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Perdeu a porta. Para não. Segura ela. Vai botando para a esquerda lá. Pela esquerda lá. Pela esquerda lá. Pela esquerda lá. Pela esquerda lá. Não. Tem dois putuzinhos, caralho. Olha o Maiko. O Maiko. O Maiko. O Maiko. Ele está segurando um caramba. Se ele não é podo, para pessoal. Para o Maiko. O Maiko. Para o Maiko. Para o Maiko. Vai para o Maiko. Vem, 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 vem Vem, vem Luiz, pode ele quebrar agora, não vem aqui Luiz Vem, vem, vem Vai só marcar aí pra não deixar a pessoa puzgar Vem, vem Vem, vem Não, não, não Abraçou agora aqui, ó Ô, o nosso time é esse match, velho Tá muito parado o nosso time Ó, aí chama-se o meu pitaco É, não é? Não sabe se mais Chapa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vai, vem Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Na mão, na mão Vai, na pitona, não para Vem, vem Vem, vem Vem, vem Segura, segura, segura Calma, sai forte Boa, boa Boa Tá bom, valeu, vai, vai, volta Vem, vem 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 Ele deu o corte certinho Ele puxou muito Vem Vai, vai, pode ir Valeu, deu certo Vai, vai, vai Vem Valeu, valeu Vem Vem Aperta, aperta, aperta aí Vem Vem, Gil, buscar, vem Vai, Gil Vai, Gil É o último, vem tudo aí Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Falta lá Calma, calma Aí, passou do cara Tem caneta Seu Bahia, você marcou Quer ... É vai vir no outro. Alain, fica aqui Alain. Não, fica aqui que não é a certa. Não, mas fica aqui ó. Ô Lieto, o C tá no meio. O Michael. Aqui Lieto, aqui ó. Vai lá, vai lá. Bola! Boa, Michael! Ele morava aqui. Japonês, Michael! Ei, de frente, vamos. Bola no chão. E aí, professor, vamos? Vamos, Michael. Vamos, Jesus! Apita, sujima, apita. Você apaga uma coca depois, dando um pênalti aí. Vai, vai, Michael! Já encosta! Ô Chey, você sem marcar, Chey! Aqui ó. Acompanha aí, Michael. Vai, vai, Michael! Vai, Michael! Vai, Michael! Vai Tchei! Vai Tchei! Vai Tchei! Vai Tchei! Ô Tchei, fica no teu Tchei! Vai Tchei! Vai Tchei! A pita, Juiz! Não, a pita, velho! Não existe as vantagens aí! A pista de mar, a pita! Vai Tchei! Vai Tchei! Vai Tchei! Vai Tchei! Vai Tchei! Vai Tchei! Aqui Mar... Aqui Mar... Ei! Ei, nosso time tá muito atrás, velho! Vai Tchei!